O Abrólios Acontece está no Núcleo Territorial de Educação aqui em Teixeira de Freitas para saber sobre as aulas remotas. Estamos com a diretora aqui deste núcleo, a Maria Dias Assunção, que vai nos dar essas informações. Seja bem-vinda, Maria Dias. Então, oi Márcio. A Secretaria de Educação não oferece, na verdade, aulas remotas. O que existe na Bahia são práticas de muitos professores e de escolas como um todo que, preocupados nesse período da pandemia, preocupados com esse afastamento dos nossos estudantes da escola, resolveram desenvolver atividades para que esses estudantes possam ter acesso ao conhecimento, para que eles não se desvinculem totalmente da escola. Então, lembrando que essas atividades não contam como dia letivo, né? O secretário Jerônimo já vem falando isso em diversos momentos. A Secretaria da Educação, juntamente com a PLB Sindicato, e ouvindo também os nossos estudantes, vai elaborar um calendário letivo de reposição de aulas. Então, o nosso secretário é categórico. As aulas serão repostas presencialmente. Agora, sobre a questão aí dessas, não aulas, né? Mas essas atividades, de que forma também vão atender aquelas pessoas que não têm acesso à internet, os alunos que não têm acesso à internet? Olha só, muitas escolas estão desenvolvendo a prática de impressão de cadernos de atividades, e estão levando até nossos estudantes. Eu quero dizer que é uma prática que o ENTE incentiva, justamente porque o estudante não perde o ritmo de estudo. Mas não é uma atividade que vai contar com dias letivos. Repetindo, né? A Secretaria vai fazer um calendário de reposição de aulas presencial. Agora, Maria Dias, sobre a questão do Enem, né? Deu início, tá certo? Ontem, as inscrições para o Enem. E como é que está funcionando aí? Olha só, as inscrições estão abertas de 11 a 22 de maio. E todas as escolas da rede estadual estão abertas para atender aos estudantes que não têm acesso à internet, ou aqueles que têm alguma dificuldade para realizar a sua inscrição. Então, as escolas estão abertas. Aqui, na sede do ENTE também, nós disponibilizamos um funcionário para dar esse suporte a esses estudantes e estamos convocando esses estudantes a participarem, a fazer as suas inscrições. Maria Dias, tem mais alguma informação que você gostaria de passar para o nosso público? Olha só, é só reafirmar a importância que os nossos estudantes venham fazer inscrição. Aqueles que não têm acesso, não se preocupem, é só procurar a escola, procurar o diretor, que eles darão todo o suporte necessário para que essas inscrições sejam feitas. A gente está fazendo uma mobilização para que todos os nossos estudantes de terceiro e quarto ano se inscrevam, que não fique ninguém sem fazer a inscrição do ENEM. Muito obrigado, diretora. Disponha, estou aqui sempre à disposição. Gosto. Gosto. Obrigado.